papi meu filho chegou meu filho, Deus te dê saúde mais cresceu rapaz, não tem saúde mais em casa não como é que está lá pelo Rio de Janeiro tá bom, tá bom ai meu neto, você não conhecia não meu filho, tem muita mulher bonita tem, arrumou muita mulher vovô sem ver o jeito que ele chegou aqui ele chegou assim ó no começo é essa meu filho não, meu filho é direito meu filho afinal de contas já casou? não pai não deixou, deixou quanto sim por lá? nenhum, eu não tenho um neto de você? nem não, meu filho rapaz, é mais pequeno que você aqui, não arrumou um neto não? não, meu filho pelo amor de Deus vai ser meio estranho, é não pai é porque eu vim de longe ó barata entra para dentro, não vai passe para dentro, passe para dentro não vai se sofrer e não sai não vai se sofrer e não sai lá nem você me confiando hahaha e aí